A Record Goiás vai mergulhar na temporada 2024 do Araguaia. E você, vem com a gente? Se tem mergulho, tem que ser com segurança. Por isso estamos com o Corpo de Bombeiros para trazer algumas dicas importantes para você. Principal orientação, uso do colete salvo-vidas. Quando a pessoa for participar de um evento em alguma praia que tenha a prevenção do Corpo de Bombeiros, respeitar aquela área demarcada para banho. Jamais tente atravessar o rio Aná. Qualquer emergência, ligar o 93, estamos 24 horas ali em todo o período da temporada do Araguaia, garantindo uma temporada segura e prazerosa para a população. Agora você já sabe que cuidar da segurança também é preservar o rio Araguaia. E lembre-se, lugar de lixo é no lixo. Record no Araguaia, diversão consciente é cuidar do meio ambiente.